Um cenário terrível se apresenta para os aventureiros, inimigos de todo lado cercando o grupo. E um desses inimigos é o maior dragão que os jogadores já viram. Uma criatura aterrorizante que aparentemente pode esmagar qualquer um no campo de batalha. Como que toda essa confusão vai se resolver? Será que alguma dessas criaturas pode ser aliada dos jogadores? Olá pessoal, Tio Grão tá na área, trazendo pra você aproveitar aqui no canal mais de 30 anos de experiência desesperando os jogadores de RPG. E no vídeo de hoje, vamos acompanhar um jogo de RPG com o grupo dos streamers, a mesa mais divertida do Brasil e nossos jogadores estão encrencados. Um ambiente super hostil, muitos inimigos cercando eles e eles precisam decidir o que fazer pra evitar a morte certa. Lembrando pra você que lá no final do vídeo tem os pensamentos do mestre, eu troco uma ideia como eu preparei esse jogo, o que aconteceu no meio, como decorreu. Curte também lá no final, vambora. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, Grontar, ele é lindo. É quase a cobra do mundo do God of War, cara. Aqueles bem loucos. Vou rolar essa iniciativa. Ele vem envolto dessa fumaça, é uma fumaça muito espessa, a cabeça dele, a cara dele sai dela, ele meio que vai descendo no voo dele, sabe? E um pouco dessa fumaça vai esvaziando e ele fica olhando o território, olhando a parada toda. Ele percebeu a gente, Grontar? Isso que eu queria saber. Percebeu, cara. Ah, só de brincadeira. Mas ele parece interessado. Ele parece interessado. Ele parece que percebeu a gente o tamanho da unha do pé dele, ele realmente não sei se ele se importa. Então, ele não tá olhando diretamente pra vocês, ele tá olhando todo lugar. O horizonte, o horizonte. Não, 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 ele tá olhando vocês, ele olha os dois dragões, ele olha as criaturas que estão se aproximando, ele tá como se ele estivesse vendo exatamente onde ele tá chegando, pisando. Ele parece amigável, galera. Eu não sei se ele parece amigável. Mas eu não sei vocês, mas eu vou indo por ali. E começa a correr? Vocês se veem meio cercados, sem saber exatamente pra onde vocês podem ir, o que vocês podem fazer. Aí é com vocês, eu quero saber agora o que vocês querem fazer. O cenário é esse. O cenário inicial é esse. Só me diz inicialmente o que vocês querem fazer e aí a gente... Ir pro norte aqui do mapa, tem saída, Grontar? Tem. Isso é um descampado. Eu tô com medo de conversar com ele e ele querer matar a gente. Não, eu não tenho que conversar com ninguém, né? E tem que ficar, tipo, oi. A gente podia falar com ele, eu também falo do Draclônico. Mas assim, ele é só... É um risco, se vocês quiserem conversar, conversa. E morrer, né? Não, pode ser que não. Eu acho que ele seria um grande amigo. Grande amigo, se é que vocês entenderam. Pode ser, não sei. É amigo, caramba. Não sei se eu quero correr esse risco ou não, porque eu já passei um apuro... Fudido, né? Tá bom, vamos tentar correr esse ele e tentar ir atrás da gente. A gente conversa. Primeiro correr, então. Não sei se é a figura que o Grontar escolheu, mas... Nessa foto eu posso realmente sentir uma bondade no coração desse pessoal. Bondade aonde? Mas tá muito louco, então, se você viu bondade nessa foto aí. Pelo amor de Deus. Não, ele tá bonzinho. Que concepção é essa? Olha, eu não tô vendo pela nossa reação. Eu estou vendo pela reação das outras criaturas que já são assustadoras. Elas ficaram comendo. Da onde que vocês estão tirando isso? Vocês estão viajando. O lugar que vocês estão, é... Não vou dizer que é assim, sabe? Mas é isso. Tem montanha pra um lado, tem planície pro outro. Tem lava, rio de lava, ponto quanto é lá. Vocês estão em um lugar hostil pra caralho. Não é um descampado completo. A gente veio mais ou menos do quê? A fumaça da criatura é uma fumaça daquele vulcão ali, tá vendo? Ô, galera, vocês me levam com vocês, porque senão eu vou chegar perto do Dagan e fazer cuti, cuti, cuti. Não, eu vou fazer aquela parada, não, cara, acho que vai ser da hora, mano. Faz o que você quiser fazer, velho. Pode, posso fazer? Não, tem que matar, pelo amor de Deus. Porque a gente tá, mano, a gente tá cercado pra caralho. O terreno é completamente hostil, a gente não sabe direito onde a gente tá, apesar de ter chego aí, ter visto o mapa de cima e o caralho, a gente não sabe o que vai encontrar. O Focan, ele tá, mano, vocês estão vendo ele com o braço, né, espectral. Mesma coisa de sempre como alguma coisa vai acontecer, tá ligado? Fecha o olho e tal, e aí vocês veem o braço sumindo. Oxi. O braço começa a sumir, mano. E aí vocês veem o Focan caindo um pouco no chão, assim, saca? Só que na hora que tá caindo no chão, mano, vocês veem um cachorro gigante saindo de dentro do Focan, tá ligado? Meio que conectado ao corpo do Focan, saca? Tipo, ele é um cachorro grande, bonito e tal, com postura e tal, meio mal encarado pra caralho e tal. E aí, e aí o Focan vai se recuperando um pouco sem o braço, já não tá mais com o braço e tal. Fica um cordão no Tarfica, né? Não. Não? Então beleza. Então vocês veem e tal, tipo, esse cordão meio que tinha um cordão saindo do Focan e tal, né? Formando esse cachorro, o cordão desaparece e o cachorro fica lá, tá ligado? E aí, vocês veem, mano, o Focan já ajoelhado, o cachorro olhando pra ele e tal, e o Focan levantando e o cachorro olhando pra ele. E aí vocês veem o Focan falando assim pra ele. Você pode nos guiar e nos tirar daqui? O cachorro, o Bluntar, e você é o cachorro, Bluntar, eu não posso fazer nada. Cara, eu posso só dizer que a Asuna viu o cachorro e ela ficou muito animada que tinha um amigo com o Pompom. Ele é um vira-lata com amarelo? Não. Mas ele não é selvagem também, mas ele é um cachorro fora do Focan. É quase, não é um lobo, mas ainda é um cachorro, não é um lobo. É um cachorro grandão, mas ele tem esse corpo que parece muito com o braço do Focan. Ele é espiritual. Parece um braço. A textura e a aparência dele, ele é meio fantasmagórico, ele é espiritual, sabe? Ele é espectral. Espectral, boa. Ele é um cachorrão maior, maior do que um cachorro normal, comum. Ele é grande, parrudo. Você fala isso pra ele, ele olha pra um lado, olha pro outro. Não sei se eu consigo tirar a gente daqui sem uma luta. Então vamos voltar com os menores deles. É, ou mais longe que pudermos ir. E se a gente conversasse com o grandão? Quem sabe, ele pode ajudar a gente a sair daqui. Conversa aí, Mendes, eu vou embora. Droga, a gente tem que ficar reunido agora, eu não quero perder de vocês de novo. Eu tô brincando, é óbvio, a gente ir embora. Vem junto. Eu fui enviado aqui por um desses dragões. E o nome dele é exatamente o que eu citei pra vocês, de Alyosem. Ele é conhecido como a Morte Silenciosa. E eu tenho certas conexões com eles daqui e eu lhe explico com calma. Mas aqui não é uma região boa. Nossa, que situação. É, é meio confuso, mas eu conto com calma pra você. Eu acho que aqui pela região norte a gente consegue pelo menos enfrentar os menores deles e sair de perto desse grandão, porque eu não quero entrar naquela fumaça preta, não. Mostra o que vocês querem fazer aí. O cachorro não consegue guiar a gente pra nada? Tipo, em algum sentido, tipo, o que vê que é menos... Cara... Menos... É, como se fosse uma percepção dele, uma... Parece tipo o Scout, igual você tinha mencionado, o caralho da 4, sacro. É, mas essa situação aí, é essa situação aí, cara. O que o Focan achar, o cachorro acha também. Ele não tem nada melhor pra poder oferecer. Ou seja, não serviu pra nada a cena, então. O cachorro pode voltar pra dentro do corpo de volta, porque ele não tá dentro do corpo de volta. Foi mal. Só que fica até algum sentido, caralho. Ele ainda falou que podia ajudar a gente a ser... Ele é espectral, ele não é sobrenatural, mãe de Ná, nem nada desse tipo, porra. Porra, ele é daí, né? Mas ele é da região, cara, ele é um cachorro. Como assim, ele é da região? Ele só meteu um pra você assim, ó. Ó, não, calma aí, eu tenho que fazer uma coisa. Já que todo mundo fica me fazendo imitar o Pompom, faz aí como é que seu cachorro late. Boa, Mandinha. Ô, Focan, como é que ele late? Que bonitinho. Eu acabei de chegar aqui, eu não faço ideia de nem nada desse lugar, cara. Vocês que já são aqui, eu tô chegando em Jumanja agora, vocês já estão aqui há muito tempo, cara. É. Olha, eu falo pro pessoal, gente, nós todos viemos do Sul-Oeste, não foi? Você já era do Sul. Do Sul, do Sul. Do Sul, assim, reto. É. Não é reto, né? Eu, pelo menos, vim aqui, eu acho que vim um pouquinho mais de assim, mas enfim. Dá pra ver o céu, Bruntar, a gente consegue ter uma noção? Dá, dá pra ver o céu, o céu é leão. É isso, é só, sabe, o papelzinho, então, gente, é só a gente tentar voltar pra baixo, mais ou menos de onde os dragões estão vindo. Como assim voltar pra baixo? Não, mas se a gente for da onde eles estão vindo, a gente vai se encontrar com eles. Ah, pro Sul. Você olhou pro céu, eu pensei que era pra voltar pro inferno, alguma coisa assim. Não, eu olhei pro céu, porque eu tô falando dos astros. Ah, sim, é, bom, vocês não conseguem carregar a gente com essas asas, não? Hum, não, não, as minhas asas, elas só conseguem enreguer o meu pezinho. Sem condições, Foucair, talvez uma das garotas só. Bom, quem sabe, se o Pompom quiser, ele pode carregar a cazorra, mas acho que ela é a única que ele aguenta. Mas tem que ver se ele vai querer, você vai ter que conversar com ele. Bom, eu consigo andar por enquanto. Não, mas não adianta, você vai voar todo mundo, não adianta. Cavi, os outros, cara, eles estão acostumados com esse lugar lotado de dragão. Passaram semanas aí, eles viram, e tem dragão pra tudo quanto é lado. Mas você não, você acabou de cair. Tem três dragões sinistros aí, mais um monte de monstro, você tá pelado. Você não tem uma arma, você não tem nada, velho. O Mazagar já fez uma saída estratégica pela direita e pela esquerda ali. Tá se movimentando, chamando vocês. Bom, se o Mazagar começou a andar, consigo olhar pra onde ele tá indo e ver se é o lugar, se o lugar é tranquilo, tem menos bicho? Não, tranquilo não é, é o menos perigoso. É o menos perigoso? É, porque tranquilo não tem nada aqui. É o que você tá vendo aí no mapa, cara. É, então, eu começo a olhar pro lado, vejo aquele tiamate gigantesco ali, olho pro outro, mais dois dragões, olho pro outro, uma salamandra saindo fogo. Olho o Mazagar correndinho com as perninhas dele lá. Já comecei, já comecei. Cavi, o Mazagar, você nunca viu ele tão rápido, cara. Caralho! Você ficou na dúvida se era medo, mas você sentiu ele mó ágil, mané. Caralho! A galera vai assustar, a galera vai assustar. Não acredito nisso. Bom, eu pego e falo pra todo mundo. Acho que Mazagar sabe onde está indo. Vamos! Os monstros estão chegando mais perto. Eu já pego do que eu falo isso. É, na verdade... Ele espera a galera e já vou. Aí está indo, mas na verdade eu falo. É, na verdade eu não sei se ele sabe não, mas vamos, vamos, vamos embora. Não sei se longe daquele cara lá. Aí eu aponto pra cima assim. Quando ele mira... Não é nem na cabeça do cara, é na barriga dele, né? Vocês começam a sair dessa saídinha aí, essa tangente, pra tentar escapar das criaturas. Vocês estão andando 400 mil metros. Pô, nada a ver a gente andar nessa direção aí. Que que é isso? A gente enlouqueceu. A gente vai pra onde? Nossa, estamos... Ué, pra baixo tem dragão, né? Pra baixo tem dois dragão. É, pra direita não dá. Pra direita não dá, tem lava e o dragão de frente. Tem que ser pra cima. E a gente não consegue passar essa lava? A gente não tem uma skillzinha sem vergonha? Tem de morrer. Eu vou usar que skill. Eu não tenho asa de borboleta. Na verdade quem voa consegue passar, mas quem não voa não passa. É. Amanda não pode congelar a lava com as skills de gelo? Eu não tenho mais. Eu não tenho mais no meu cajado. Meu Deus do céu. Vamos descobrir tudo em game, né? Vamos descobrir tudo em game. Galera, eu só sirvo agora pra dar amor e curar. Ah, que ótimo. Dar amor? Por que você queria dar amor pro dragão ali? É por isso, né? É, fazer uma amizade. Guys, vocês começam a sair, se movimentar, tentar escapar do meio desse monte de criaturas, sair desse, entre aspas, fogo cruzado. Vocês escutam, saindo desse dragãozão maior. Ele fala assim, Hamaki Shark! Vocês sentem o chão dar uma tremida, tá ligado? A voz dele é poderosa. Sai fumaça, bicho. Passa fumaça pra baixo, assim, dele, enquanto ele fala esse negócio. Vou fazer o que ele falou, Gruntar. Pois é, ele falou isso aí. É, Gruntar, eu quero entender ele. A gente quer entender. E eu posso, uma vez por dia. Você pode entender ele, né? Eu entendo direto, Gruntar. Eu já entendi no momento que ele falou, então. Por que você entende direto? Porque eu falo dracônico, tá na minha ficha, desde o início do jogo. Tô ligado, mas você fala dracônico de Funtir. Não, eu falo dracônico de dragão, Gruntar. Não inventa. De dragão. Kazuhra consegue, porque Kazuhra tem o poder especial dela, mágico de baixo. Kazuhra faz tudo, né? Ela renasce, vive. Aparentemente eu faço tudo de tudo. Kazuhra, você escuta ela, ele fala assim, Parem todos aí. Parem todos aí. Na hora que eu escuto, né, e ninguém entendeu, eu paro de correr e falo pra eles, Parem de correr, parem agora. Aí eu parei e olhei pra Kazuhra, tipo... Hum? Que enlouqueceu. Hum? E aí quando eu informo eles vão parando, eu falo, Foi o que ele disse, ele disse, ele disse. Ouviu? Ele disse. Pra parar, ele tá pedindo pra parar. Ele falou pra parar, ouviu? Você entendeu aquele dragão lá? Ele pediu pra gente parar? Sim, você não. Eu disse pra vocês que ele queria ser nosso amigo. E vocês só quiserem conversar com ele. Eu disse que devíamos ter conversado com ele, ele queria conversar. Agora vocês tem duas aças, né, não discutir. Mas eu não vou parar. Para, para. Eu não vou parar nem fudendo, galera. Para. Cavino vai parar? Eu não vou parar. Ele pode te atacar. Vocês percebem que inclusive as salamandas e os outros dois dragões, eles pararam, tá ligado? Eu parei, parei, parei. Eu parei, parei. O resto da galera, os outros pararam também. Cavir vai continuar? Porra, grotar. Não é, velho? Tô te falando que você tá... Cavir tá vendo. Não tem pra onde correr dele. O maluco falou. Pare aí, que a zurra traduziu. Todo mundo em volta parou. Mas eu escutei elas falando que era pra parar. Escutou, escutou. Escutou e todos os dois dispararam. Eu escutei o ego primeiro, pô. Eu paro, mas eu fico voando. Né? Beleza. Eu paro no ar, voando. O bichão, ele veio voando alto. À medida que ele foi baixando, aquela fumaça em volta dele foi diminuindo. E ele termina de pousar e essa fumaça meio que vai saindo. Ela fica só saindo da boca dele. Ele posa mais ou menos aqui, na real. Ele não vai pro lado de vocês. Ele vem mais na direção dos outros dragões. E ele posa aqui assim. O tamanho dele não importa. Ele tá... Porra. Você vê que ele é bem maior do que os outros dois dragões, tá? E a pedra? Muito maior. Ah, é mais ou menos o mesmo tamanho aí. Ele tem anteninhas, galera. Uma rabada desse cara aqui, ó. Aí não sobra nada, irmão. Olha lá. Ele posa aí, ele fica olhando o tempo inteiro meio de cima assim. A galera espalhada nesse campo de batalha, nessa parada. E todo mundo fica meio que esperando, sabe? Passa um momento meio tenso. E ele volta a falar olhando pros outros dois dragões. Vou traduzir, assumir que a Kazurra tá traduzindo pra vocês, tá? Tá, tá. Recuem agora! Saiam daqui! E viverão! Ué, é pra parar ou é pra sair. Agora eu fiquei confuso esse quebra-cabeça. Não, não. Ele não tá falando com vocês. Ele tá falando pros dois dragões. What the fuck, cara? E... Você... Ah, fala, Manuel. Eu... Eu tô na frente, eu olho pra trás. Mas aqui da nossa frente aqui tem alguma pedra? Porque você mostrou uma região... Tem, cara. Tem. Tem pedra. É um terreno irregular, tá? A gente consegue se embrenhar com isso aqui e dar uma olhada no que vai acontecer, mas escondidos? Consegue, consegue. Consegue. Eu quero fazer isso. Eu quero andar baixo pra frente e embrenhar nas pedras aí. Eu vou me mover devagarzinho. Rola uma furtividade pra mim, Mazaga. Mas, ah, isso é fácil. Isso aí é fácil. É o Ladino. Pá, Ladino. Nossa! Aí, ó! Furtividade! Furtou demais. Não tá mais repetindo, Mazaga. Beleza. Tá tranquilo, Mazaga. Você faz essa parada, você vai na furtividade. Escolhendo atrás de uma pedra ali. Tranquilo. Um dos dragões responde ele. Nós estamos em nosso território. É você quem deve recuar. E aí... Vai ter um dos dragão. E aí eles... Dragão. Eles vão se aprumando, sabe? Os dois se aprumam. Deixa eles, mano. Vocês veem eles abrirem as asas assim e se aprumar. E um deles começa a ir pro lado como se fosse querer pegar um flanco. As meninas tão traduzindo isso pra gente? Isso. A Kazurra tá traduzindo. A Kazurra. É. Ah, mas no que ela traduziu isso então, a Kazurra falou... E eu vi que a treta não era com a gente. Você já embriou nas pedras aqui comigo, né? Boa, eu já tô voando, Baza Gara. Tô voando. Eu quero voar, gruta. Quero me afastar dessa porra aí. Eu vou ficar perto. Eu consigo... Antes de você sair voando, eu consigo... Eu chamo a sua atenção, Kavir. Eu tô voando, eu olho pro Fokan. Vem aqui. Eu faço com a mão assim. Deixa eu falar com você. É rápido. É rápido, pô. É rápido. Vem logo. Caralho, é sério. O Fokan tá falando sério. O Fokan tá falando sério. Parece alguém aqui. Você percebe que é sério pra caralho. Vem aqui. É sério. Não é essa cara que eu tô fazendo. É sério. É. Eu... Então eu dou uma descida. Kavir. E se a gente ajudar o lado certo? Talvez o aliado... Seja bom. Talvez seja quem precisamos para voltar... Para Fandir. Você não disse que conhecia alguém que sabia voltar para Fandir? Mas eu não tenho certeza. Então vamos... Tem que ajudar com toda sorte possível. Como é que eu vou saber? Talvez ele ajude. Fokan, olha o tamanho daquilo, Fokan. Talvez ele ajude. Por isso. Talvez ele ajude. A gente ajuda ele. Aquilo do tamanho de um castelo de Merid, de Fandir. É verdade. Como que vocês conseguem ajudar ele? É verdade. Mas e se a gente ajudar ele? Talvez ele possa nos ajudar? Se a gente ajudar ele, talvez ele deixe eu fazer cosquinha nele mais tarde. Isso eu duvido. Mas talvez voltar para Fandir seja uma possibilidade. Fokan. Escute mais um pouco. Vamos só mais um pouco, Fokan. Eu vou escutar mais um pouco, Fokan. É, e qualquer coisa a gente vai embora junto. Pronto. É isso. Mas cuidado, porque se esse bicho atacar, eu não sei qual que é o alcance que ele consegue. É, mas ó, se esconde igual o Mazagar. Olha como ele está bem escondido ali, ó. A bunda do Mazagar para fora, tá ligado? No que eu termino a conversa ali com o Fokan, eu já pego e já dou uma voada de novo. E eu fico ali, ó, naquele tipo, se der merda ou com, se der merda ou com. Eu estou nessa também. Se der merda, eu vou correr. Eu estou esperando que ela vá atrás de você. Faz um teste de furtividade para mim, ou você não se preocupa com isso. É, eu vou me preocupar com certeza. Então rola um teste de furtividade para mim, Fokan. O cabine é furtivo, porque ele está pelado, pô. Como é que não vai ser? É, pô. Porra, ela... Caraca! A fralda se encendiu bem, tá vendo? Caralho! Ele é completamente invisível. Como é que foi o que você fez para voar e dar uma escondidinha? Bom, o que eu fiz foi o seguinte. Quando o Fokan falou dessa, por mais bizonha que possa ter parecido a ideia, né? Mas, já que a gente estava ali, eles não conseguiram correr tão rápido da situação também. Mas eu escutei e eu peguei e voei por detrás dessa pedra, né? Voei baixo ali na altura da pedra para sair do alcance do dragão mais próximo da gente ali. E aí eu fui subindo. Eu fui subindo e fiquei... Eu estou alto. Beleza. Agora eu estou alto. Os dragões continuam se encarando. Vocês vão escutando eles falando. A Kazuhra está traduzindo tudo e eu chego para o lado dela e falo, ó. Ô, Kazuhra. Ô, Asuna. Você também. Vocês que têm esses papos aí de louco entre ele de dragão e sentir natureza. Vocês conseguem ver se existe bondade ou maldade? Alguma coisa aí? Mas... Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Conseguem ver? Tem um... Não é bem assim. Existe algo. Existe algo sobre isso. Existe algo sobre isso no fundo da minha mente. Então é ótima hora de buscar lá no fundo. Como é que funciona isso? Ué, olha na ficha. Estou trazendo do fundo da minha mente. Não, você tem que trazer do fundo da ficha. Não no fundo da sua mente. É que... Ó, deixa eu te falar. Eu tenho que botar na ficha. Só tem... Enhanced Ability. Passive Without a Trace. Hit Metal. Healing World. Ice Knife. Detect Magic. Dispel Magic. Tidal Wave. Não tem Zone of Truth. Eu nem sei se druida tem Zone of Truth. Acho que é mais paladino. Eles estão se estranhando, tá? Claramente... Eles chegaram aí e estão se estranhando. Um falou do território. O outro ameaça também. E o Grandão responde assim. Território de vocês. Não importa. Se não recuarem agora. Eu matarei todos vocês. Ele termina assim. Os viajantes são meus. Gruntara, a gente não pode usar insight ou perception? Pode. O que você quer saber, Asuna? Eu quero saber se o dragão tem bondadezinha. Se ele vai ficar do nosso lado. Se a gente ajudar ele a lutar. Ele falou que... Ele falou que... Acabou de falar que a gente... Os viajantes são... Somos dele. Isso. A gente é amigo dele. É. Por saber o que é isso agora, né? É. Então, eu queria sentir se isso era coisa boa ou coisa ruim. O que você sentiu quando eu falei? Quando você falou, senti que ele quer bater um papo com a gente. Então, beleza. É isso aí. E... Puta, não sei se eu gostei disso. Só faltou um milhão molho barbecue. Ele só falou isso. São meus. Traga o barbecue. Só faltou isso. Acho que não. Porque é o tamanho dos outros bichos. Ele quer comer isso aí. Ele vai comer outra coisa. Cara, vocês já pararam pra pensar se esses dragões pequenos querem matar a gente. Comer a gente com farofa. E esse dragão grande que eu senti desde o início que é bonzinho. Ele tá falando que os viajantes são meus. Afaste-se. Porque ele não quer matar a gente. Ele quer trocar uma ideia sobre outra coisa. Eu concordo com você. Meu medo é que eles foram ao contrário. É esse que é o problema. Porque eles estão vindo aqui pra ajudar a gente. E esse maluco aí quer destruir tudo. Ele não é daí, entendeu? Então, não sei. Ele pode ter vindo também por algum motivo. Mas a gente também não é daqui, né? Exatamente. E por isso que ele pode ser bom. Porque ele não é daqui. E o Focan falou que os dragões daqui eram ruins. Talvez ele veio aqui encontrar a gente, eu acho. Na verdade, eu sei que tem coisa ruim aqui. Eu vim me encontrar com vocês. Não é aqui onde eu gostaria de estar. Eu quero voltar lá pro sul. Lá onde eu conheço o Jaljosen. Enfim, lá eu sei com quem eu posso contar. Eu não sei quais são ruins aqui ou não. Ah, Asuna. Afinal, você tá... Ela tá há bastante tempo aqui também, né? Você falou, né? Sim. Eu tô. Eu fiz até um amigo. Afinal, existem milhares e centenas de dragões. Ah, Asuna. Como você pode saber? Então... Eu sei que aqui não era coisa boa. Bom, eles falam mais alguma coisa com o Tyler. Eles estão se estranhando, sabe? Vocês percebem... Por enquanto, sim. Vocês percebem que o posicionamento deles... Eles tentam um ameaçar o outro. Um intimidar o outro. Parece que nenhum dos dois lados quer abrir mão, sabe? Quer recuar. O grandão tá confiante e os outros dois menores também, de certa forma. Essas salamandras, elas vão fechando um pouco aqui. Galera, eu acho que a gente tem que conversar com o Draganzão. Falar que a gente vai... Arrisca aí, Mendes. Eu tô lá no... É porque o Gruntar falou que eu não falo esse sotaque. Vai, pode falar. Então fala com a... Fala com a... Não, fala com a... Pode falar? Com a Azulga. Pede pra ela falar o que você quer falar aí, porque eu tô quase indo embora já. Eu não sei não se eu vou me meter nessa porra não, hein? Eu vou falar... Eu vou falar... O que eu vou falar, eu... Com essas salabandras aqui, cara. Elas se aproximaram de vocês, mas vocês sentem que elas... Elas não parecem estar muito preocupadas com vocês não, cara. Elas estão mais... Vocês têm mais a sensação de que elas estão dando a volta. Olha aí, tá vendo? Pera aí, Gruntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Percepção. Posso rodar uma? Porque eu quero saber um negócio. Não, não fala o que você quer. Não precisa rodar dado. Eu falo o que você quer. Esse dragão que apareceu, ele me recorda de tudo aquilo que eu passei? Não, você não viu nenhum dragão desse tipo aí, cara. Ah. Ele é bem diferente. Essa energia que você falou que tá em volta dele, é parecida com a energia daquilo que eu vi naquela sala lá? Não, mas aquela energia lá era uma energia espiritual, vai. Tá. Esse que você tá vendo desse cara é fumaça. Literalmente fumaça. E ela tem algum cheiro característico? Cheiro de fumaça. Cheiro de queimado, de alguma coisa queimada e tal. Enxofre. Enxofre? Pode ser. Hum, acho que não. Não é enxofre. É mais pra alguma coisa queimada, torrada, que tá saindo fumaça. Certo. Tipo assim, como eu tô meio que atrás da pedra, eu vou usar a beazazinha pra dar uma voadinha assim, aí eu vou fazer assim. O grandão das anteninhas! Tipo assim, como eu tô meio que atrás da pedra, eu vou usar a beazazinha pra dar uma voadinha assim. Aí eu vou fazer assim. O grandão das anteninhas! Eu não sei se é assim que você faz amizade, mano. Pode ser uma segurança dele, já pensou nisso? Nossa, fudeu. Que linda! Ai! Pode ser que ele seja um puta dragão e ele se sente mal por ter anteninhas. O grandão das anteninhas! Esses caras são seus inimigos! Meu Deus, Mazagaro, o que ela tá fazendo? Eu tô do lado do Mazagaro e atrás da pedra. Você tá ligado aqui? Pode falar. Ele pode só cuspir fogo em mim e me matar nesse instante, que eu tô do lado assim com a minha sozinha. Eu tô encostado na pedra assim. Começa a vir um barulho de lata. Aí eu olho pro Mazagaro assim e falo... E você sabe que independente da merda que ela for fazer, a gente vai ter que ajudar, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Eu estava sozinho até agora por favor. Asuna, há três anos conversando com monstros e bestas. Eu espero que ela seja certa mais uma vez. Eu sei que eu falei que seu Dracônico não ia funcionar, mas eu me arrependi e tá valendo seu Dracônico, tá? Obrigada. É... Era só um sotaque diferente que eu não tava conseguindo entender nisso. É, tudo bem. Não era pra funcionar, mas pro nosso jogo aqui eu vou deixar. Ele vira a cabeça um pouco assim pra você, sabe Asuna? Mas ele não vira muito não, ele vira só um pouco a cabeça pra você. É, também... Como se eu fosse um inseto, uma mosca. É, ele dá só uma olhadinha assim. E aí ele fala assim... São só... Um contratempo... Que será resolvido em breve. E aí ele vira de novo pras outras criaturas, pros outros dragões. Mas você é um dragão muito bonito e grandioso. Você não deve se preocupar com insetos tão pequenos como eles, não é mesmo? Meu Deus do céu... Eu não me preocupo com eles. E isso deixa os caras putos, sabe? E ele... Bando no parquinho. Os outros dois, um deles... Ele levanta voo, bate a asa... Levanta voo, esse da direita aqui. Que ele tá o tempo todo tentando se posicionar e pegar um ângulo melhor. Ele tá voando aqui agora, ele vem pra cá. Esse cara avançou um pouquinho. Esse cara vem pra cá. Mas Zagar, qualquer coisa a gente fica assistindo. É... A briga dos dragões. Eu quero falar só mais uma coisa com ele. Pode falar, pode falar, pode falar. Por acaso você gostaria que a gente batalhasse ao seu lado? Pois você parece que seria um grande amigo. Você escuta uma risada assim... Você acabou de dizer que não devo me preocupar com insetos. E como insetos vão me ajudar. Tomou uma dos paus, né? Tomou uma dos paus, né? Pois bem. Eu sou a Asuna, princesa de Fantir. E posso te ajudar com a minha companhia. O poder da amizade, Amanda. O cara é um arrombado. O foco grita no fundo. O cara é um arrombado. O cara é um arrombado. Sai daí. Aí o Mazaga começa a falar assim... Amigo, estou aqui. E ele fala assim... Asuna de Fantir. Aí ele vira um pouco o rosto, a cabeça para você. Ele rosa... O Gratar, eu olho para ele e faço... De volta. Beleza. Ele fala assim... Eu sou Daurath. O desespero. E aí ele vira de volta para os outros dragões. É uma apresentação, né? Ele vira de volta para os outros dragões. E ele... Cospe, cara. Galera, é o seguinte. Ele quer que a gente lute ao lado dele. Eu não sei se foi bem o que ele disse. Ele cospe em cima desse dragão aqui. Uma baforada. Sai essa fumaça. O ar em volta instantaneamente fica muito quente. Até você estando um pouco longe. Vocês sentem que a temperatura do lugar esquenta, sabe? Ele fica um tempão com o espinho. Sai daquela fumaça. O ar vai ficando quente. E ao mesmo tempo essa fumaça vai se depositando ali. Encobrindo o dragão. Encobrindo a criatura. E aí passa um momento. E logo depois vocês veem esse dragão voando. Saindo dessa fumaça. Que está cobrindo agora a região ali. E vamos rolar uma iniciativa, guys. Meu Deus do céu. O que? Mas é o nome dele mesmo, Grumpar? O que? Porra, eu não consigo fugir não. Consegue, mano. Eu quero ir embora. Eu quero continuar indo embora também. Não, calma aí. Eu quero rolar uma iniciativa. Só para ver qual a ordem as coisas vão acontecer. Não se preocupem, galera. Esse dragão vai ajudar a gente. É isso, vai. Vamos ser um inseto. O problema, né? O problema... O único problema é... Eu entreguei para o Focan a parada de a gente ir embora. Então se eu fugir e todo mundo morrer, eu vou ficar preso para sempre aqui nesse lugar. Ou seja, olha que paradigma agora, hein? O nome do dragão chama-se... Daurif. Daurif. O desespero. Isso. Meu parceiro. E ele é amigável. Super amigo. Olha, Guzada. O Grumpar, ele andou muito tempo sozinho. Ele não está muito apegado às coisas, não. Eu já estou avisando. Sabe qual é a maior merda, Omar? Eu não consigo fazer leitura da face dele porque ele está atrasado lá na live. Então eu não consigo ver. Ah, eu não consegui. Ele estabeleceu, né? Não dá para ter certeza. Cara, o Grumpar, tudo que ele ficou falando, ele cobriu a boca assim, ó. E querendo rir. Cazuha quer fazer alguma coisa diferente, Cazuha. Vendo a Amanda lá, né? Conversando com o dragão e pensando... Nossa, não tem como isso dar certo. Então a Cazuha vê a Asuna ali conversando com o dragão. E quando eles começam a brigar, ela tem certeza que não tem mais como isso dar certo. Mas ela vai tentar fazer alguma coisa. E a princípio, Grumpar, ela vai conversar com o dragão que aparentemente não queria comer a gente. Que é o maior. Vamos sair daqui juntos. Nós podemos conversar em outro lugar. Só que ele está lutando. Ele vai conseguir me ouvir? Porque se ele não conseguir, eu também posso fazer uma mensagem para ele com inspiração bárdica. E ele vai ouvir de qualquer forma. Cara, assim, imagina o que está acontecendo no campo de batalha. É, não. Então pode ser a mensagem porque ele vai escutar ela. Está um certo caos que a porradaria está cantando. Você pode simplesmente gritar e ver qual é ela. Ou você pode fazer a magia. Eu não sei. Eu fiz uma mensagem para ele. Você vai mandar uma mensagem para ele. Tá. Qual é a mensagem mesmo? Fala de novo. Eu aponto o dedo para ele, mesmo que ele não me veja. E eu falo para ele, vamos conversar em outro lugar. Podemos sair daqui juntos. Nós não precisamos lutar aqui. Ele responde assim, conversaremos em breve, assim que eu eliminar esses vermes. Não dá realmente para saber quem está do lado de quem nessa merda. Essa que é a moça. Ele começa a lutar com um dragão. Ele começa a lutar com um dragão e o outro está fazendo o que? Eles estão lutando. Eles vão entrar na porrada. Tampar na porrada. Eles não estão nem ligando para a gente. Os pequenos... A gente... Os pequenos estão avançando no dragão grandão. A salamandra e a... A gente pode fugir e ser um bando de covarde ou a gente pode lutar ao lado do dragãozão e ganhar um enorme amigo. É, no caso eu não sei quem é amigo. Então eu acho que eu vou embora mesmo, Rassona. Mas a gente faz os amigos, pô. Eu já tenho um aqui nesse mundo. Está ótimo. Deus o seu amigo, Foca! Deus o seu amigo, Foca! Deus o seu amigo! Vou ajudar ele então, já que sei lá. Eu meio que vou esperar essa batalha acabar. E eu vou fazer uma... Uma outra inspiração bardica. Que é Zamboria Cruel. Que é aquele lá que eu fiz uma vez para... Para aquele elemental de onda e ir para longe, sabe? Que é uma magia em que eu faço um sussurro que só aquele personagem vai escutar. E se ele não... Se ele não passar um teste de resistência de sabedoria, ele tem que se afastar. Você fez isso em qual criatura? Eu quero fazer em um dos bichos que estejam se aproximando do dragão grande para meio que ajudar ele. Um desses aí perto de vocês. Ah, desculpa. Agora achei o sussurro de sonhos. É, um 17. Um teste de sabedoria. 17. Tá. Quanto que é o seu... Ele passou, na real. E a Dorina que chegou 17? Foi. Ele passou. Você faz essa parada, Cazuha. A criatura que estava vindo, ela... Ela dá uma olhada para você assim, sabe? Ela faz assim, balança a cabeça. Dá uma olhada para você assim, mas continua indo na direção do dragão grandão. O Gruntar, vendo que não deu certo o negócio que a Cazuha tentou fazer, eu quero tentar fazer a confusion nele. Calma aí, é o Kavir agora. Por isso que eu criei a iniciativa. Só para a gente ir mais ou menos aqui na iniciativa. Kavir, você quer fazer o quê? Beleza. Eu quero fugir. Beleza. Mete o pé. Você vai voar, vai para longe. Assim, eu quero sair de perto desse lugar, mas eu só não quero perder o contato visual. Vou continuar olhando, mas eu vou estar muito longe. Você vai em qual direção? Só para eu entender. Para o alto, para o norte, para o sul, para o... Eu vou continuar... Eu vou para o alto e norte. Alto e norte. Eu vou ficar olhando lá da... É. Tá bom. Tranquilo. Eu estou de cueca, pô. Estou de fralda, pô. Não vou fazer nada aí. Estou de fralda. Essas alamantas estão vindo para a gente? Não, elas estão... Elas estavam se posicionando. Eles estão... Eles estão tentando cercar o grandão. Parece que eles estão juntos dos dois menores. E eles estão se juntando para cercar o dragão grande, entendeu? Eles estão cercando a criatura. E os dragões menores, eles não atacaram ainda? Eles estão atacando. Estão lutando. Tudo aconteceu ao mesmo tempo muito rápido, mas eles estão lutando. Permite eu gritar um negócio para você? Pode falar, pode falar. Claro. Pode gritar. Eu grito para você assim. Você está meio que perto, eu falo... Já que você fala a língua desses bichos, eu falo assim... Eu tenho uma ideia, tá? Para a galera entender. Eu sou aliado do Jali Olsen, né? Que ele foi aliado do Caralha 4. Para talvez ver que merda que vai dar. Para ver se os bichos vão atacar a gente ou não. Eu falo para você assim... Aman, essa é a psicológica que o Falkan pensou. Ele fala assim... Asuna, pergunte sobre Jali Olsen. Alto! Beleza. A Asuna ouvindo isso... Ela... Pega... Pelo menos vai descobrir que merda que é. É, a gente vai descobrir quem está do nosso lado agora, né? Tipa... A Asuna pega e... E grita bem lá, bem alto. Alguém aqui é aliado de Jali Olsen. Foi uma boa pergunta. E aí, se alguém conhecer... Algum dragão conhecer, vai olhar, né? Vai fazer alguma coisa. Ah, Asuna, faz um teste de... Persuasão ou performance. O que você achar melhor. Nossa senhora! Pô... Com 26 de persuasão. Cara do mestre. Não, eu tô pensando aqui... Quantos dragões se importam com o que você gritou. Bastante. Ela tirou 26. Eles foram persuadidos. Com certeza o dado dela ajudou. Senão eu não estaria nem pensando. É que assim... Eles estão entrando numa... Numa porradaria mortal aí agora, tá ligado? É, total. Mas vai fazer o que? A gente não sabe quem é que é essa porra. É. Já teve uma porrada em tudo, né? Exatamente. Então a parada é a seguinte... E se eles forem parceirão do Jali Olsen, eles não vão querer comer a gente, né? Você tá certa. Você pergunta quem é adiado do Jali Olsen e ninguém responde nada. Então vambora dessa merda. Foda-se. Tá bom, mas eu... Calma aí, Gruntar. Mas eu percebo reações... Eles escutaram, daram uma olhadinha assim e não responderam nada. Ninguém respondeu nada. Eles estão lutando. Continuam lutando. É que agora eu não sei quem eu ataco, porque... Se eles escutaram, quem for aliado do Jali Olsen não vai atacar a gente. Nenhum tá atacando a gente, né? Se a gente atacar o... Não, mas a gente vai... Até essa lamanda que tá do nosso lado tá indo embora, ó. Tá indo pra cima dele. Que bosta, não deu certo a estratégia. É, e era uma coisa muito boa. Gruntar, quando que é meia vez? Já, já. Então, eu vou me afastar pra junto da galera que tá metendo o pé ali, porque... Eu não vou atacar dragão errado, não. Beleza. Mas, Lagarde, você ficou mais rápido, mas a iniciativa continua ruim. É o Focan agora. Puta que pariu, velho. Puta, eu sou eu? É. Mas, Lagarde, você quer falar alguma coisa? Eu quero sair daqui. Cara, eu vou sair fora também, velho. Porque isso aqui eu não sei quem que é true aqui, quem não é nessa merda. Entendeu? Foda-se. Eu não faço nem ideia quem que é quem é. Nem se tiver amigo. Se tiver amigo e quer sobreviver, a gente fala com ele. Mas a gente não sabe o que vai rolar. Vambora! Eu grito... Se vai só vazar, pode vazar. Não precisa... Não tem problema. Então, e eu vejo... Eu vejo o Kavir voando ali. Ele tava meio escondido. Eu sei onde ele tava mais ou menos e tal. E eu vou sair vazado e tal. Ô, Mazagar, eu acho que é hora de retirada. Aí eu aponto mais ou menos o caminho que o... O Kavir tá seguindo ali e eu... E eu falo pra todos vocês também. Né? Tipo, vocês tão vendo... Indo embora com o cachorro, com o Mazagar, o Karara 4 e... E falo... Essa briga não é nossa! Vamos! Saca desse porra. Olha, e eu vou indo atrás do Tocan, porque pra mim já deu já, sabe? Porque de repente, se o grandão perde, a gente tá comido. É maluco? A gente não tem nem arma nessa porra. É... Eu tenho uma Spear, né? Eu tenho... Será que é uma Spear? Não é bosta nenhuma na minha mão. Mano, tem um cachorrinho agora. Eu ajudo. Vocês começam a fugir, sair de maneira estratégica. A Kavir tá no alto, você vê seus companheiros se afastando também. A Asuna que tava mais dedicada. Você quer continuar aí, Asuna, pra tentar fazer mais alguma coisa? Olha só. Eu queria muito ser amiga do Daurefe, porque eu senti que ele é boa pessoa. Beleza. Mas, como ele tá muito ocupado agora, eu vou deixar pra um ótimo momento. Tá bom. Então, vocês começam a recuar e eles começam a lutar. Dá pra ir, Gorontar? Oi. Ô, Gorontar, nesse sentido que você falou que a gente tá indo meio safe e tal, tal, tal. A gente ir pro sentido do sul? Dá pra ir escapando por lá? Vocês tem que dar uma volta, pelo menos, né? Sair meio do... Sair em meio da batalha, do combate. Mas sim, dá pra... Isso. É, nesse sentido eu queria ir com eles. Dá, dá, dá pra ver. Eu até aviso eles sobre isso. Eu falo, ó, o caminho, mais ou menos, onde a gente pode encontrar de aliança é pro sul. A parada é a seguinte. Eles tão tampando na porrada. As salamandras e as cobras tão ajudando. Eles não conseguem ajudar tanto. Tem uma hora que o dragãozão, ele dá uma varrida com o rabo assim. Derruba algumas. Só que o outro dragão que tava voando, ele vem por cima. Consegue pousar nas costas, morder, machucar. O outro também. Eles dão baforada. A baforada dos outros dois menores é uma baforada de magma, velho. Sai lava da boca deles, assim. É... Pega na criatura, machuca. Então, eles tão tampando na porrada. Eu vou fazer uma parada com o chat agora, já que vocês não interferiram. Mãe peluda. E o chat vai decidir qual é o lado que vai vencer a batalha. Rolou. Nossa, meu irmão. Ainda bem que eu tô longe dessa porra. Eu não sei porque a galera tá feliz. Vou botar um tompeiro. Eu montei história diferente pra vitória de um lado ou do outro. Mano, ele vai dar uma baforada na dupla. A dupla vai derreter. Aí ele vai virar pra gente e vai falar... Agora vocês. Não. O chat decidiu. Bora. Barrudo de fumaça. Vai vencer esse combate. É meio óbvio, né? O tamanho do cara. Uhuuu. Ó, o Gruntar. Se ele ganhou, aí eu vou gritar. Eu vou comemorar. Vou falar... Uhuuu. Grandão das anteninhas. Daura foi o melhor. Você ama. Acabou com eles. Eu gostaria de nem saber e tá bem longe. Não sei se isso é possível. Não, eu tô longe, mas eu gritei tipo comemorando mesmo. A batalha não foi rapidinha. Demorou um pouco. Então, o plano que vocês tinham de se afastar e dar a volta e depois virar pra ir pro sul, na minha cabeça, ele funciona. Alguém quer descrever um pouco como que o Dragãozão ganhou a batalha? Alguém quer dar um... Porra, cara. Imaginei. Não no final, mas na hora que tava chegando essas salamandas e o cacete a quatro, igual o Mazahar falou, cara. Exatamente. Uma virada só dele, assim. Vuf! Ele faz isso aí também. Ele tava baforando nos dois, assim. Aí ele olhou de lado, assim. Só aí ele viu a salamanda. Sem terminar de baforar, ele foi com o rabo e deu duas lapadas, assim, ó. Tipo, vocês são umas moscas. Vocês são umas moscas. Sai daqui. O Dragão que ele cuspiu fogo, o outro tava flanqueando. Só que na hora que esse veio pra cima dele voando, esse da frente e tal, ele consegue agarrar esse dragão que veio de frente, já puxar e arrancar a cabeça dele, assim, Tá ligado? Chacou? E o outro, com a lava que ele tá tomando, as escamas dele tão meio que desentegando, derretendo e ele gritando, tipo… Sabe quando o plástico, você vai aquecendo o plástico e ele vai descansando? Isso, vai derretendo, assim. E aí ele só olha, fala que você é um verme e finaliza, assim. Maldito. Fora que uns vinham desses pequenininhos gruntari, ele pisava em cima igual bó, sabe? Tipo, eles iam bater nele e ele fazia assim… Como se não fosse nada. Tá ligado? Esses pequenos, eles realmente não deram muito trabalho, mas os dois grandes, sim. A criatura ficou machucada, ela tomou umas porradas, ela ficou, sim, machucada, mas ela venceu o combate. O chat aqui é que manda. E vocês recuaram, se afastaram um pouco e depois deram a volta e começaram o caminho pro sul. Pode ser o caminho que qualquer um de vocês tenha feito anteriormente pra chegar aí. Então vocês já sabem mais ou menos como trilhar. Cavi, pelo que eu entendi, tá no alto voando. Você vai seguindo eles pelo alto? Na verdade, eu tinha me adiantado. Se eu ver que eles tão vindo pra essa direção e tá tudo certo, eu vou seguindo eles. Porque você tava indo pro norte e eles tão indo pro sul. Ah, eles tão indo pro sul? É. Você tava indo pro norte e eles tão indo pro sul. Não, na verdade... Na verdade... Mas você ouviu ele berrando, mano. Deu a volta e tá descendo. Mas você ouviu gritando. É, vocês deram uma voltinha assim, saíram do meio da treta e tão indo pro sul. Isso. Então eu vou ficar junto, eu vou ficar junto. Vocês passaram esse tempo escutando o barulho da batalha. Cavi, pra você foi um pouco difícil ver. No início você tava vendo, mas o grandão ele deve ter baforado umas duas ou três vezes e o campo de batalha ficou lotado de fumaça assim, sabe? Então ficou mais difícil, mais complicado pra você poder ver o que realmente tava acontecendo. Então vocês estavam só ouvindo os sons da luta de carne, asa, escama sendo rasgada, rosnados, até que de repente o som para. Esse barulho para. E vocês chegam até dar uma pausa, parar também, pelo menos por um momento, por um instante, na expectativa do que vai acontecer agora. E vocês escutam o barulho de asas. E uma nuvem de fumaça se levanta no campo de batalha. Uma nuvem que cobre o céu, deixando completamente impossível de ver o que que tá ali. E de repente ele emerge dessa nuvem de fumaça. Esse dragãozão gigante que vocês tinham ouvido anteriormente. Ele tá com o rosto, a cara dele cortada assim, tem uma marca feia queimada no rosto dele. Um dos chifres dele, que é meio pro alto, tá partido. Ele tá machucado, sangrando, saindo fumaça da boca dele. E ele vem voando na direção de vocês. E vocês escutam ele falando assim... Eu disse que conversaríamos depois. Aonde estão indo? E é a hora que a gente vai encerrar o nosso episódio hoje. E o maior medo dos jogadores se concretizou. O desespero venceu a batalha e agora tá frente a frente com eles. Parece que não vai ter uma opção pra fugir assim fácil, não. Vamos pro pensamento do mestre? Deixa eu só lembrar você de dar aquele like varoto no vídeo. Se você não deu like ainda nesse vídeo. Eu te imploro pra poder deixar o like. Me ajuda demais se você puder dar essa moral. E você ainda é abençoado pelos deuses da RPG. E minha ideia quando eu fiz toda essa cena. Era pensar uma situação que os jogadores iam ter que agir pra tentar resolver. Fokin iniciou com a ideia de ajudar um dos lados do combate. As meninas queriam conversar com os dragões. Eles poderiam tentar simplesmente aproveitar a confusão e fugir do jeito que eles fizeram. Eu não tinha nada planejado como certo ou errado. Ia depender dos jogadores. Existia essa situação em que dois grupos estavam ali meio que se enfrentando. Eles estavam no meio e eles precisavam resolver isso. Era esse o ponto de tensão que eu tinha colocado inicial pra esse primeiro episódio com a galera junto. Tiveram duas coisas que eu achei que eu falhei na hora da condução do jogo. A primeira delas é que eu não dei informação suficiente dos lados que estavam se enfrentando. Então ficava difícil pros jogadores realmente se posicionarem. Quando a Asuna puxou a conversa com o dragão grandão. Eu acabei dando pouco papo pra ela. Podia ter desenvolvido um pouquinho mais. É que eu queria representar o dragão de maneira que ele via os jogadores como insignificantes. Mas eu podia ter demonstrado um pouquinho de interesse como os jogadores chegaram ali por exemplo. Que luz era aquela que eles estavam. Coisas assim pra poder mostrar um pouquinho de conversa. E a mesma coisa o mesmo problema com o outro grupo. O grupo adversário com os dois dragões e as salamandras. Eu nem consegui falar com os jogadores. Uma que eles não puxaram o assunto. Outra que a circunstância do jogo acabou não favorecendo isso. Mas talvez eu pudesse dar uma forçadinha pra ter um diálogo com eles. Como eu não consegui fazer isso acabou que os jogadores não tinham muita informação. Pra poder se posicionar se eles quisessem ajudar um lado ou outro. Talvez se eles tivessem mais informações eles pudessem ter tomado um partido. E não simplesmente fugido. A segunda coisa que eu acho que foi um erro meio de condução. Não um erro mas foi uma escolha. Foi a questão do personagem da Asuna saber dracônico. Ter dracônico como língua. No primeiro momento eu disse que ela não entendia. Só que depois eu me arrependi. Porque ela ficou chateada de não poder usar o que tinha na ficha. Mas também porque ela falando dracônico. Dracônico facilitaria na condução do jogo. Na comunicação. E justamente eu queria um diálogo entre os jogadores. E as partes que estavam ali se enfrentando. Claro que a Asuna falando dracônico facilitaria muito isso. Depois eu me corrigi. Voltei atrás e liberei ela a falar dracônico. Na real realidade eu acho que o dracônico dela não é o mesmo que rola no outro mundo. Mas quem se importa pra realidade. Tomou no RPG e o negócio é se divertir. E eu achei que era uma boa adaptação. Voltei atrás da minha decisão inicial. E deixei ela se comunicar com os dragões. Dá pra gente explicar isso como se fosse uma barreira de sotaque. Expressões diferentes. Algo como português do Brasil, português de Portugal. Enfim, dava pra ela entender e tocar o jogo do jeito que foi. Eu achei que foi uma decisão correta ter voltado atrás e deixar ela falar com os dragões. Próximo episódio vamos ver como é que eles enfrentam o desespero. Esse grande dragão e o que vai acontecer pra frente nessa aventura. Se você curtiu esse vídeo aqui, você tem três maneiras pra apoiar a criação de conteúdo do canal. A primeira delas é clicando aqui em cima no nosso financiamento coletivo, lá no Catarse. A segunda delas é com o link de afiliado da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link aqui debaixo, bicho. Você vai estar me ajudando pra caramba. Não custa nem um centavo a mais pra você. E por último, se você puder deixar comentário, dar like nesse vídeo, assistir outros vídeos do canal. Quando esse vídeo acabar, clicar aqui do lado. Eu vou deixar um comparativo de D&D e Pathfinder. A gente tá fazendo Pathfinder domingo com o Mestre Beholder, que tá muito maneiro. Então tem um comparativo dos dois. Clica aqui no vídeo e dá uma olhada lá no conteúdo. E com isso, meus queridos, eu vou me despedindo. Agradeço a moral gigante e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Abraço!